ano de 2022. Oito horas e nove minutos. Repita. Oito horas e nove minutos em Natal e o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Natal recebe hoje o vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, para falar sobre as eleições de 2022 e os investimentos do governo para este ano. Bom dia, vice-governador Antenor Roberto. Muito obrigada por sua disponibilidade em conversar conosco nesta manhã e seja muito bem-vindo. Bom dia, Lauro. Bom dia, Virginia Tchelle. Prazer em reencontrar. Ah, que bom, Antenor. Júlio, que faz um café aqui, um gostoso café. Gostou, né? É o meu forte aqui, é por isso que eu estou aqui há tanto tempo. Mas ele não faz, tá? Eric Jacquin não cozinha, ele ensina os funcionários a fazerem. E o Ronaldo, que está aqui conosco no apoio, a minha assessoria. Governador, seja muito bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã, conversar um pouquinho sobre política, mas eu queria pegar o gancho do decreto, né? Pra falar um pouco das ações e os investimentos do governo nesse ano de 2022 e a expectativa aí daquele empréstimo que foi autorizado pela Assembleia Legislativa. O que temos de novidade? É possível que esses recursos saiam nesses três primeiros meses? Sim, o governo nesse... Veja bem, mesmo com o Estado que a gente pegou, nós decretamos aquela calamidade financeira do Estado e o Estado que eu sempre disse em escombros administrativos. Eu sou servidor do Estado há mais de 39 anos. 17 no Tribunal de Contas e os demais como procurador do Estado. Então, a gente já tem assim, passou por nós todos esses outros governos e a gente foi acompanhando um pouco essa desmobilização administrativa. Por isso que a gente, quando participou com o Fátima, a gente já mostrava que além da calamidade financeira, o Estado desmobilizado administrativamente precisaria ser recomposto, rearticulado, sem servidores, há muito tempo sem concurso nas áreas de segurança pública, 10, 15 anos a depender do setor. Então, a parte de finanças era de um nível de desorganização. Nós não tínhamos sequer uma contabilidade nos marcos padronizados da Lei 4.320. Então, nós tínhamos que reorganizar a contabilidade, fazer a reorganização financeira do Estado e a prova que nós logramos... Nós éramos os piores dos 27 Estados da Federação. Hoje nós já chegamos no 17º lugar e a nossa meta é chegar em décimo nessa próxima. Isso permitiu que exatamente a gente cumprisse todas as exigências fiscais dessa pauta das exigências fiscais para você acessar um financiamento. Então, o Estado ficou apto, a Assembleia aprovou já a lei que nos autoriza a contratar o empréstimo e agora vamos depender do placê do governo federal através da Secretaria do Tesouro. Mas as condições técnicas estão dadas. Esperemos que as questões políticas não atrapalhem. Até porque a capacidade de investimento do Rio Grande do Norte, com essa trajetória que eu falei, que nós encontramos o Estado falido, inviabilizado financeiramente, portanto, incapaz de ir com recursos próprios, sequer pagava folha do pessoal. Imagina fazer investimentos. Então, todos os investimentos que existiam remontavam ao financiamento com o Banco Mundial. E que o governo Rosalba iniciou essa contratualização, ela foi impedida de disputar a reeleição, quer dizer, então não pôde, e coube ao governo o seguinte, que foi o de Robson, executar esse recurso. Só que a execução desse recurso, o Banco Mundial tem padrões e muitas exigências que foram travando essas obras. Quando a gente pegou esse Hospital da Mulher mesmo, que nós vamos agora, depois de uma intensa negociação com o Banco Mundial, porque ia virar um elefante branco, nós vamos concluir nesse exercício 2022. É uma obra realmente muito complexa e nós tivemos que destravar questões da infraestrutura, desgotamento, de acessibilidade, quer dizer, é uma obra daquele tamanho, mas com problemas muito elementares, do ponto de vista do projeto técnico. E assim foram com os outros. Aqui o teatro que a gente acabou de inaugurar, quer dizer, ele estava previsto um restauro importante, mas não tinha caixa cênica, a gente teve que fazer. Então, assim, eram sempre obras, a Pinacoteca. Imaginem vocês que a gente inaugurou a Pinacoteca, porque nós fomos correr atrás, e justiça era feita, o Fernando Mineiro, muito talentoso como secretário, nós fomos recuperar essa recuperação da Pinacoteca, mas os lustres não estavam previstos no projeto. Então, você entra na Pinacoteca e vê, como é que foi feita a recuperação da Pinacoteca, esses lustres estão deixando? Porque a lei, as exigências, eu não posso contratar o que não está licitado. Então, imagina que não estava dentro do projeto. Então, eram assim as obras que a gente foi... Por isso que é importante esse investimento agora, que a gente pretende contratualizar, porque, e veja bem, esse contrato com o Banco Mundial, e eu não estou dizendo isso com nenhum preconceito de julgamento de métricos, ele era um espatifado de objetivos e objetos a serem alcançados. Então, eram as obras culturais, ainda bem que essas existiram, o Hospital da Mulher, mas existia muita fragmentação também. Com esse novo investimento, o plano da governadora é de exatamente a gente focar na parte de infraestrutura do Estado, porque nós cuidamos agora da segurança, que isso é muito importante, nós demos um grande avanço na organização da segurança pública no Estado do Rio Grande do Norte, para exatamente permitir combinar isso com desenvolvimento, com investimentos para atrair, porque não há desenvolvimento sem segurança pública. E agora, na infraestrutura em que a gente tem feito só a operação tapa-buraco, as condições das estradas exigem isso, são péssimos, mas o recurso para você fazer uma estrada é um recurso muito caro. Então, a gente pretende, com esse investimento, focar em obras... É a prioridade zero, quando chegar o recurso, a primeira coisa é se fazer. Exatamente, vamos pensar na infraestrutura. Estradas, por exemplo, que estradas são estratégicas para o turismo. Isso já está planejado para quando esse recurso chegar? Sim, a governadora tem uma vantagem, né? Você sabe que Fátima sempre foi uma parlamentar muito atuante. Então, ela tem tudo na cabeça, porque como parlamentar, ela já brigava por essas infraestruturas. Então, ela sabe a estrada de produção, qual é a mais estratégica, a que liga município a qual município. Ela já sabe para o turismo, quais são as que são. Mas, então, ela vai ali, claro, pactuando com a classe política, que também tem direito de opinar sobre esses destinos. Agora, governador, você falou aí na sua defesa da chegada desses recursos que espera não terem traves políticos. Que entraves seriam esses? Sim, porque, na verdade, você... Porque a Assembleia, a nível local, já temos a autorização, né? Não, a Assembleia foi extremamente republicana. Mas, é que hoje existe essa questão do governo federal, que é sempre um governo que tem condutas muito beligerantes. Notadamente no que diz respeito aos governos do Nordeste. Então, é claro que tratativas que envolvem a Secretaria do Tesouro Nacional, vinculadas ao Ministério da Economia, são muito sensíveis, que a gente tem que ter todo um cuidado, uma habilidade, tem que contar com o apoio, muitas vezes, da classe política, que aí vai entrar um ano eleitoral, aí tem ministro de Estado, mas que é candidato, então você tem que ter todo um cuidado. Mas a gente espera que, como nós somos um dos Estados que melhor cumpriu as exigências do chamado... iniciou esse chamado Plano Mansueto, lembra? Que era exatamente que os Estados tinham que fazer deveres de casa na parte fiscal. Nós fizemos, tipo a reforma da Previdência, conseguir alcançar a relação de despesa e receita. Então, paulatinamente, a gente foi avançando nisso. Certo? Então, a parte técnica está pronta. Nós, quer dizer, hoje é o dia de prova. Apresenta aqui, qual é a nota? A nota do Estado do Rio Grande do Sul é uma nota muito boa para poder acessar esse financiamento. E, governador, o senhor participou diretamente na complementação da aposentadoria dos PMs, da aposentadoria dos pensionistas, para equiparar com a... Sistema de proteção social. Isso, com os militares. Esse investimento está dentro dessa possibilidade? Não, o sistema de proteção social, ele está dentro da despesa ordinária nossa, do nosso custeio, da nossa fonte 100. E, de fato, o Estado do Rio Grande do Norte, a governadora, como me delegou para condenar essa parte de segurança pública, nós negociamos com as associações e nós somos um dos primeiros estados a criar o sistema de proteção social. Muitos governadores não quiseram avançar nisso, ou postergaram, porque, se você fosse olhar criteriosamente, haveria uma certa invasão de competência da União sobre os estados, ao verticalizar a imposição. Mas a governadora sempre atua a segurança pública como prioridade, porque... Todo mundo se surpreendeu. Eu achava que, pelo fato de a gente ser da esquerda, a gente tinha algum tipo de preconceito em razão do quadro político, dessa militarização da política que aconteceu. Não. Nós sabemos que os órgãos de segurança, instituições e os agentes, a gente tem que ter uma relação de empatia. Eles são exatamente aqueles servidores que vão colocar a sua vida em risco para proteger a nossa. Então, por isso que a gente sempre tratou com muito cuidado. O sistema de proteção social, o ProCTDL, ele restabelece a paridade, a integralidade, ou seja, quando o militar vai para a reserva, ele leva integralmente o valor que ele recebe. O aposentado, a pensionista, tem a paridade. Então, nós fizemos isso levando em conta a justiça social que envolvia esse sistema. E estamos também fazendo uma coisa indeta. Eles vão fazer a própria gestão do sistema deles. Eles saem do Iperne e passam a ter. Vamos ter um ano de transição para que eles possam ter essa autonomia. Vice-governador, o senhor falou sobre esse benefício, que é, claro, um benefício para a área de segurança, mas outros servidores públicos tiveram no fim do ano passado uma discussão a respeito do aumento, do reajuste que foi prometido para 2022. Eu queria saber como é que o governo do Estado está equacionando isso, porque a gente sabe que não foi algo acordado entre todas as categorias. Alguns tiveram um tipo de descontentamento. Queria saber como o governo do Estado tem equacionado essa situação junto aos servidores públicos. O que é o seguinte, a história do serviço público, não é assim, as corporações mais organizadas, com sindicatos fortes, a despeito da... Primeira coisa, exatamente por esse desmantelo financeiro histórico, ele sempre remunerou mal, em geral, os seus servidores. Mas aquelas categorias mais mobilizadas, mais fortes, as corporações, elas conseguiam se apropriar, digamos assim, dos resultados dessas negociações e sempre logravam... Mas existe uma massa de servidores que não tem esses sindicatos, essas representações, e que em razão dos planos herdados ainda do governo da professora Vilma de Faria, eles foram ficando sem reajuste durante 10, 12 anos. Então, nós, nesse equilíbrio financeiro que nós fizemos do Estado, nós conseguimos um volume de dinheiro e dissemos a eles, por mais que vocês merecessem muito mais, mas nós vamos, pelo menos, descolar 10, 12 anos sem nenhum tipo de reajuste para vocês. Então, nós pegamos uma massa e dividimos entre esses servidores, que eram os chamados planos que existiam daqueles servidores, da atividade meio. Então, nós fomos, paulatinamente, fazendo essa programação de dar 15%. E esse 15% começa, por exemplo, você tem que ir na matriz, corrigir, porque muitos deles, sequer na matriz, tinham salário mínimo. Não é que eles tenham recebido menos que o salário mínimo, porque todo ano o governo manda a lei dizendo ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. Mas aí, a gente, quando corrigiu essa tabela, então você consegue dar, inicialmente, 15%, mas tem alguns que vão ter 23% de reajuste. Então, eles vão sair de uma linha de miserabilidade. E sabe o impacto financeiro? Nós reservamos 35, 36 milhões para isso, certo? Agora, pasmem vocês. Aí você pergunta, a situação desses servidores, muitos deles têm mais de 35 anos, 36. E não pode se aposentar, por quê? O que sustentavam eles ainda é que eles têm uma gratificação de representação de gabinete. Mas essa gratificação de gabinete não leva para a aposentadoria. Então, o que nós fizemos? Nós criamos uma meta para, durante tantos anos, eles vão incorporar esse valor também de forma que a aposentadoria desses servidores, sempre esquecidos, sem visibilidade, porque não tinham sindicatos representativos fortes, eles vão, finalmente, daqui a dois, três anos, incorporar esse valor em duas etapas e vão poder, pelo menos, se aposentar com um pouco mais do que o salário mínimo. Então, é uma forma de a gente reconhecer esses servidores históricos, com 35, 36 anos, que nunca tiveram essa visibilidade. Governador, antes da gente passar para a pauta política, eu queria que o senhor comenta mais alguma, ouvir sua opinião sobre a questão da segurança pública, já que é uma área que você esteve à frente de todo, no primeiro governo, nesses três primeiros anos, nas negociações, junto às forças de segurança, aqui do estado do Rio Grande do Norte. E você já citou aí várias vantagens que foram feitas para a corporação. E os reflexos disso para a sociedade? A gente ainda está acompanhando aí uma onda de assaltos, de pequenos assaltos, da violência que está instalada. Não faltou migrar também para ações mais efetivas que tragam resultados, não só para quem faz a polícia, mas para quem também precisa da segurança? Se você olhar por aí, você vai ter essa aparente frustração. Mas se você olhar no retrovisor, como estava em 2018, a própria polícia, como diz Fátima, a quartelada, ganhando cestas básicas, e a violência estava... Nós éramos o estado considerado mais violento do Brasil. Hoje nós já reduzimos os crimes violentos, letais e intencionais em 29%. Já poupamos aí milhares de vidas. Agora, isso não quer dizer que o crime é um fenômeno local, regional, nacional e internacional. Então, as pessoas... Você não tem um policial tomando conta de cada um de nós. Na medida que a sociedade vai se desagregando socialmente, você vê que nós estamos... Não é que todo crime corresponde à miséria, porque o crime, hoje, ele tem uma matriz, uma célula, que é o problema da droga. A droga virou, já há muito tempo, um commodity na economia do capitalismo. Então, isso... Você não está lidando com aquele crime tradicional. Você está lidando com um sistema que mobiliza permanentemente pessoas para serem transportadores de uma mercadoria que tem um destino final daquele que tem poder aquisitivo para comprar. Então, veja que é um combate muito complexo. É um país com fronteiras muito grandes. Nós avançamos agora porque fizemos uma pactuação e entramos num programa nacional. Apesar de nós não sermos fronteira, mas nós temos relações com estados que têm fronteira. Então, nós estamos fazendo também nos limites territoriais essa operação envolvendo o estado da Paraíba, do Ceará. Nós temos uma pactuação, um termo de cooperação com a Polícia Federal que nos permite em Mossoró e Natal, sobretudo, você manter sempre uma vigilância sobre isso. Agora, esse cotidiano do crime é assim, é essa frustração que dá. É como se fosse julgar... Então, há uma frustração do governo nesse aspecto. Não, há frustração das pessoas com a sensação de segurança. Mas quando você olha o efetivo militar hoje na rua, quer dizer, só na Operação Verão que nós vamos gastar quase 5 milhões de diárias operacionais, porque nós pegamos o status sem fazer concurso há 10, 12 anos. Desde 2005. Exatamente. Nós salvamos o último concurso num pacto que fizemos com o Ministério Público. Por isso nós colocamos mais de mil policiais, mas é repor só, porque todo dia tem policial indo para a reserva. E aí, o que é que acontece? Você, na Operação Verão, nós estamos colocando quase mil policiais, só militares, por dia a mais. Mas quando você imagina um 400 quilômetros de litoral num período de veraneio... É porque ainda estão acontecendo, né? Claro, e além de você dar conta do litoral que multiplicou a população, você tem que dar conta da cidade que continua com os seus problemas, com a sua violência. Então nós temos que entender que a violência é um fenômeno de fôlego muito grande. Agora, o que a gente está fazendo para melhorar? Você vê, o maior efetivo, nós conseguimos com medidas técnicas melhorar na relação com o Ministério da Justiça, trazer equipamentos, mais viaturas, equipamentos de proteção. Essa parte nós estamos fazendo. Agora, o crime tem sua dimensão de crescimento também. Eu estava vendo que até o nosso amigo Vicente Serejo publicou a notinha aí reclamando a questão da orla, por exemplo. Realmente, essa questão dos quadriciclos é uma coisa que a gente pegou totalmente fora de controle. Empresas operando quadriciclos, você pergunta qual é a legalidade que tem essa empresa operando. São poucas empresas que estão legalizadas. Mas não seria o caso da Operação Verão também coibir esse... Nós estamos fazendo. Agora, vejam bem, é como se fossem... As formigas vão escapando também. Agora, o que a gente pensa e como é que a gente faz? Por exemplo, o próprio coronel Araújo tem percorrido os pontos em que são instaladas blitz ou os pontos onde estão as delegacias para também fiscalizar o funcionamento da Operação Verão. Está acontecendo também na nossa parte. A gente não diz assim, escalamos os policiais militares, escalamos os policiais civis e isso fica solto. Não. O próprio secretário está percorrendo os campos. Agora, o que a gente pode pactuar com a população? É que é a seguinte, é muita gente praticando o ilícito e o crime e nós, enquanto força organizada da sociedade, através das instituições militares e da polícia civil, tendo que responder a isso. Vocês vão continuar nos informando. na praia tal, então hoje eu já passei para a Coro del Araújo as informações que Cerejo publicou lá. Porque eles vão para a orla, você imagina, são 400 quilômetros de orla. E as empresas, os particulares, pessoas que vêm de outros estados, inclusive, entrando aqui, então assim, é uma guerra muito complexa para a gente enfrentar. mas o que nos diferencia é que nós não estamos indiferentes e nós temos operação para enfrentar isso. Agora, os ataques são maiores, são mais sistêmicos sobre o que a gente tem, porque são 400 quilômetros de orla e muita gente, tem pais que entregam um quadro de cinco a uma criança, imagina, um adolescente. Total irresponsabilidade. E não tem capacete, então é uma... Nós estamos fazendo o seguinte, nós... Aí vem a vitimização, muitas vezes, e usam muitos influenciadores ou pretensos influenciadores, né? Ah, o governo está perseguindo o pobrezinho da moto, o governo... Não, o governo está exatamente, gente, se aquela moto está irregular, se o condutor... Porque o papel nosso é exatamente esse, o do Detran, verificar se o condutor está em condição regular e se o carro ou a motocicleta ou o quadro de cinco está em condição regular. Mas nós não estamos indo atrás, especificamente, da pessoa A, B ou C, fazendo qualquer tipo de perseguição. O governador Inágio Dunas, que a gente soube até de alguns acidentes, né? De capotamento. Quem é que faz essa fiscalização? A área de Duna é uma área... É o seguinte, por incrível que pareça, é uma história que o Rio Grande do... Eu já fiz uma pergunta, inclusive, a um pretenso proprietário. Me conte aí como é que você se torna dono de uma Duna. Mais ou menos. Eu também queria. Porque parte das nossas dunas estão em propriedade privada. Então, nós só temos a jurisdição sobre parte daquelas dunas onde você forma áreas de proteção ambiental. Então, e nós temos uma companhia, uma companhia especializada, o batalhão, de meio ambiente. É com isso que a gente está fazendo. Mas como é isso? O crime é se o óleo vazar, se eles entrarem nas águas das lagoas. Então, você tem que ter uma repressão. Porque há outro problema em que nós estamos e mora no Estado. É que o trânsito foi municipalizado há décadas. E os municípios, por suas dificuldades ou por suas limitações, não conseguiram fazer a municipalização porque não tem estrutura. Então, o Estado é chamado a cumprir a parte em que a lei exige do Estado as suas obrigações e nós temos de forma suplementar ainda que socorrer os municípios que não dão conta desse tráfego que existe envolvendo os limites de municípios. Então, Nísia Floresta é um município onde tem muita mobilização e razão. Aqui no litoral nós temos Parnamirim. Então, você vai pegando vários municípios em que esses conflitos e esse caos no trânsito municipal deles porque existem entradas pousadas, o deslocamento e na orla exigiriam que nós tivéssemos uma força municipalizada de trânsito. Então, são poucos municípios que municipalizaram o trânsito. Então, o que a gente está fazendo? Chamando para convênios, mostrando a necessidade dele porque senão nós não vamos poder coibir. E aqui eu vou dizer uma coisa importante que os empresários também têm que pensar. Praia Bonita existe em todo canto do mundo. Dunas não só existem no Rio Grande do Norte. Ou a gente cria uma consciência de organizar que a visita às dunas as belezas naturais que a gente tem seja com sustentabilidade ou daqui a 30, 40 anos você não tem mais esses cartões postais. Governador Antenor Roberto, vamos entrar na pauta política. Falou em guerra contra o crime mas eu falo do tipo de guerra. O senhor é candidato a quê nas eleições de 2022? Eu sou candidato só a continuar onde eu estou. Então vai ser candidato à reeleição? eu não posso ser candidato à reeleição. Só quem é originalmente candidato à reeleição é a governadora Fátima Bezerra. A composição da chapa majoritária vai decorrer de qual arco de aliança que vai envolver. O meu partido fez uma conferência no final do ano passado disse que o objetivo do PCdoB na reeleição da governadora Fátima Bezerra é permanecer com o Antenor Roberto na vice. E claro que a gente faz isso com a maturidade de um partido que é aliado. E esse diálogo é muito fluido com a governadora. Como é a maturidade de um partido aliado? É que não vai arrumar uma confusão? Não, é que a gente participa construindo a solução da eleição. Evidentemente que o partido vai insistir para que eu continue como vice como o PT vai insistir para que o Jean Paul continue como senador. Agora, a governadora tem a legitimidade de buscar na reeleição dela as condições disso. E se para isso ela precisar atrair dois ou três partidos novos que não estão hoje. Porque a campanha passada foi uma campanha mais simples na narrativa. Porque formou-se como sempre uma super força aglutinando os partidos. E era Fátima, PT, PCdoB e então PHS representando um setor mais democrático que agregou valor à nossa chapa. É a ampliação máxima que a gente conseguiu na época. Então, sim, era uma campanha com um discurso mais simplificado no sentido de que aqui está o núcleo um núcleo mais duro progressista de esquerda contra as oligarquias contra as forças tradicionais. Então, o que é que mudou governador? Porque para este ano fala-se numa aliança inclusive com o MDB indicando o vice de Fátima Bezerra que seria o pré-candidato aí, um dos nomes é do deputado federal Walter Alves. O que é que mudou nessa composição de forças em 2018? Ficamos, a coligação tinha esse caráter de uma composição de partidos mais à esquerda mais progressista e nesse momento está buscando outros nomes que vêm de partidos que foram adversários do PT inclusive recentemente no processo de impeachment da presidente Dilma. O que mudou é, digamos, a própria forma eu vi uma entrevista do Fernando Mineiro o próprio PT mudou muito a sua visão de aliança já desde a experiência de Lula e agora no Rio Grande do Norte eles materializaram isso quando o Lula fez aquela visita ao senador Garibaldi. Então, quando visitou Garibaldi imediatamente se gerou aquela notícia de que havia ali uma... estavam estabelecendo umas tratativas para inclusive composições na chapa futura majoritária. Isso tudo ainda é muito incipiente isso vai acontecer porque o MDB ainda vai enfrentar as suas divisões internas suas disputas locais como vocês estão acompanhando aí dentro do próprio grupo sua divisão. Não é artificial o que é que muda é Lula quando o Lula entrou nessa sucessão ele vai mexer com as articulações em todos os estados o MDB é um partido que dificilmente marcha unificado porque a história do MDB historicamente é o interesse regional então os palantes de Lula vão ser compostos daí porque a importância da federação a federação ganhou o PCdoB resgatou a federação no parlamento mas Lula está também recuperando a federação do ponto de vista político da estratégia macro por quê? Porque exatamente em razão da maioria dos partidos no Brasil não serem partidos nacionais o PCdoB completa 100 anos agora em 25 de março então nós somos a centenários e um partido nacional o PT também é um partido nacional mas outros partidos funcionam regionalmente então o Lula com essa sua experiência ele vai buscar explorando essas divergências regionalizadas botar no palanque dele um número máximo de partidos que nem vão entrar na coligação nacional mas que vão apoiá-lo então o exercício feito aqui com o MDB local nesse pedaço que envolve o Garibaldi o Walter Alto que é o presidente do MDB tem a ver com esses exercícios agora isso necessariamente não vai resultar numa compulsão de chave como a gente por exemplo nós fizemos um movimento de buscar em Carlos Eduardo Pois é eu ia perguntar pra você nessa chapa do governo governista cabem dois alves na sua opinião ou não? Eu acho que aí faz como o outro vai haver um congestionamento mas é porque eu acho que isso é o desfecho ao final porque veja bem no caso de Carlos Eduardo justiça era feita e eu mesmo tenho uma relação de amizade com ele e fiz questão que a reunião acontecesse no meu gabinete porque é uma reunião que tem que ser pública nós somos pessoas públicas nós não estamos conspirando não estamos fazendo nós conversamos com o Carlos porque a história de Carlos sempre foi de um parlamentar de perfil democrático depois como prefeito também democrático nós participamos das gestões dele inclusive tivemos apoiamos ele para governador da primeira vez em 90 éramos praticamente só o PC do B mas o fato é que em 2018 ele assumiu aquela postura extremamente conservadora quer dizer foi um ponto fora da curva da sua história ele fica condenado a de eterna não poder voltar a dialogar conosco pelo contrário então a gente disse olha Carlos você é do PDT Ciro tem essa candidatura dele que sofre cada vez mais problemas de viabilidade e você poderia então pensar em retomar esse campo conosco se filiando ao PC do B não né não porque trazer o PDT era melhor mais importante porque você somaria mais um partido a disputa eleitoral tem aspecto vamos dizer tempo de televisão então você não pode ficar restrito só os partidos da TV você tem que somar porque senão o outro fica com todo o tempo de televisão mas o senador Jean Paul Prat se ele participou dessa discussão junto com o ex-prefeito Carlos Eduardo eu pergunto isso para saber se ele está a paz se ele também assim como o senhor tem concordado com a questão da composição tanto eu como o Jean Jean também é uma pessoa adulta ele sabe como senador que ele assumiu o mandato complementar de Fátima e todos nós temos um compromisso com a reeleição da governadora Fátima Bezerra ele também tem maturidade agora o que ele vai fazer é a mesma coisa ele vai reivindicar legitimamente o direito dele de ser reeleito agora o desfecho da coligação de outros partidos tem que ser levado em conta também os interesses de outros partidos então por isso que a gente tem que ter essa tranquilidade o que é o positivo nisso tudo que está acontecendo é porque como a candidatura de Fátima é uma candidatura forte a tendência dela vai ser talvez atrair novos apoios mas a governadora nessas pesquisas de opinião apesar de estar na frente os percentuais apontam ela na frente das pesquisas mostra também uma rejeição de superior a 50% Antenor o que fazer para reverter isso qual a estratégia e se essa estratégia seriam dois alves numa chapa não é encher de alves até porque é o que eu disse em outra entrevista a campanha anterior não era uma campanha explicativa você era candidatura de oposição agora você já é governo então quando você é governo você já vai para uma campanha que as pessoas vão te cobrar enquanto governo você não vai poder falar só do governo anterior você vai ter que falar do seu próprio governo a prestação de contas é uma campanha mais explicativa já então a aliança também coloca você no campo explicativo mas eu estou muito otimista porque a governadora ela mais uma vez a pesquisa mostra o seguinte a figura política de Fátima sempre é maior do que o próprio governo dela então se você for olhar individualmente Fátima a visibilidade política dela é maior do que o próprio governo e foi por isso que num momento de decesso da esquerda derrotada pelo Bolsonaro ela se elege governadora quer dizer então ela surpreende sempre como se elegeu senadora derrotando a figura acumulada politicamente como era Vilma de Faria então Fátima é sempre aquela política que surpreende eleitoralmente porque ela tem realmente uma capilaridade social imensa é incrível como a governadora ainda hoje as pessoas acessam de diferentes segmentos essas reclamações tipo a que Vicente faz e que são legítimas e a gente acolhe bem você está preocupado com os quadriciclos não, não é só isso não é que ela recebe lá eu estou achando que o vice-governador gosta de andar de quadriciclo e ele está com o vírus pelo contrário eu acho um absurdo porque esse quadriciclo é um equipamento criado para a área rural e o Brasil é pródigo em dobrar norma em violar norma e trouxeram o quadriciclo para a área própria mas governador o senhor está falando das estratégias políticas o senhor também está falando da figura forte de Fátima mas eu queria saber internamente eu sei que tem todo o envolvimento de xadrez na política mas o que o pessoal da esquerda está achando dessa aproximação direta de Fátima com os Alves existe algum incômodo? eu acho com muita naturalidade que a militância e isso é positivo a militância se insurgir a militância porque a militância vai para a rua veste a camisa então há uma distância entre a militância realmente e os núcleos de dirigentes partidários que são levados necessariamente a raciocínios mais objetivos e pragmáticos então o que tem que acontecer é uma mediação não pode ter uma coisa artificial porque quando você tem uma coisa artificial na campanha política você perde muito tempo se atropela muito explicando o que eu acho que não seria digamos assim muito estranho é Lula conversar com Garibaldi chamar um Garibaldi para o palanque dele por exemplo isso pode não implicar necessariamente em compor a chapa majoritária porque quando você vai olhar o Garibaldi já foi o presidente do Senado apoiando Lula e já foi ministro no governo de Dilma se eu não me engano da Previdência então você tem que levar em conta que são personagens que já se encontram já se encontram politicamente então a questão da política é sempre você não fazer uma coisa artificial então eu não achei que o encontro de Lula com o Garibaldi foi nada de estranho pelo contrário ele foi visitar alguém que já servia aos governos do passado dele e também ao governo de Dilma e que foi um aliado e muitos aliados o Renan e tantos outros tantos aliados que tiveram com o Lula participaram inclusive do impeachment então é uma campanha que você não vai mais poder dividir o Brasil entre os que estiveram no impeachment contra o nosso governo porque senão você ficaria de novo no seu no seu único núcleo o que vai dividir o Brasil agora é a era do negacionismo do fascismo do governo Bolsonaro você vê que agora a última briga dele foi com o presidente da Anvisa então veja esse é o movimento do Brasil hoje um governo que vai se isolando nos seus valores negacionistas com sua pauta reacionária anticivilizatória e uma ampla frente democrática que surgiu mas que vai se dividir essa frente democrática vai se dividir em frentes eleitorais ela não vai ser una Antenor deixa eu lhe perguntar aqui sobre essa essa composição ainda da chapa majoritária no aspecto de que o partido dos trabalhadores e você está sendo um desses interlocutores junto ao ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo como é que você avalia a posição do ex-prefeito da cidade que ora está como candidato ao governo e ora está como candidato ao Senado aliado do grupo do governo esse tempo eu acho que terminou eu acho que passado esse veraneio terminou? ele já disse eu acho que eu acho que ele próprio já tinha dito que ele ia fazer uma viagem quando voltasse ia definir melhor acho que ele até publicou alguma coisa recentemente dando essa ideia de que estava recarregando as energias mas de fato duas você não pode ser candidato a isso aqui eu acho que esse tempo foi o tempo que ele teve para ferir qual apoio ele teria para ser candidato a governador que forças ele juntaria em que contexto ele ficaria porque ele sendo candidato a governador com essa polarização que a gente está caminhando para o Brasil que tende a ver no Rio Grande do Norte tanto Fátima ocupando o campo da luta democrática progressista que vai se associar a imagem do Lula de candidato porque a tela é do mesmo partido mas independente de se esse campo é um campo polarizado com a candidatura de Lula você teria o campo bolsonarista então eu acho que o nosso esforço é para que Carlos não volte para esse campo porque ele venha para o nosso campo esse é que é o esforço mais importante a fazer nesse momento rapidamente governador só para finalizar o plano B porque a gente sabe que o senhor falou que quer ser candidato a vice-governador assim como o Jean Paul Prats quer ser candidato a senador na inviabilização dessa candidatura qual o plano de Antônio Roberto e do PCdoB para a eleição? não, eu não tenho um plano B eu não sou candidato a deputado federal não sou candidato a deputado estadual eu só sou candidato a deputada se isso não acontece eu não sou um político que tem uma profissão como político eu tenho uma profissão eu sou procurador do estado de carreira então então o senhor volta para a procuradoria? eu volto se a política não viabilizar a permanência da chapa é claro que eu volto a ser procurador do estado e o senhor está defendendo isso com unhas e dentes ou só coloca aí o seu nome para manter onde está eu estou achando o senhor muito conformado porque bem paralelo a gente está vendo que o seu cargo está sendo negociado se meu cargo está sendo negociado eu tenho que tratar isso como uma coisa normal da política eu não posso aqui agora é claro que as pessoas sabem que há um diferencial porque o que aconteceu nessa minha experiência com o Fátima é inusitado só uma confiança muito grande entre dois políticos faz com que o vice-governador possa ter a visibilidade e a confiança que a governadora me deu certo? eu sou um vice-governador que estou com o Fátima em quase todas as ações chama a atenção que vocês também nunca se dirigiram nunca brigaram a gente tem uma forte unidade política ideológica uma afinação a gente já sabe como se comunicar com o outro sobre determinados temas ela me confiou em coordenar a política de segurança pública que nós fizemos ano passado já estamos fazendo esse ano o plano de estado de auto-segurança pública eu tenho ajudado em várias áreas na área da cultura o sistema penal por exemplo que era um sistema muito anacrônico que a gente trouxe para dentro do sistema então ela me confia muitas missões então é isso que as pessoas estão vendo o cargo de vice-governador que era sempre um cargo muito mais de eleição e depois conspiratório mas nós tivemos um vice que ficou em duas vezes na companhia conspiratório estou lembrando aqui que Fernando Freire foi vice de Garibaldi por duas vezes e acabou assumindo o governo no final então a nossa expectativa eu sei que a vontade dela era que o ambiente político seja esse é por isso que eu estou trabalhando me apoiando nisso outros poderão vir mas não necessariamente virão para ser vice e aí por exclusão se Carlos Eduardo entrar o senhor acha que dá para Walter Alves permanecer ou não? eu acho que se Carlos entra na chapa majoritária isso que você coloca como pergunta também a própria governadora sabe que não vai poder ser uma chapa com muitos com muitos integrantes de uma mesma família digamos assim embora a despeito de ser de uma mesma família eles representem grupos partidários diferentes não é? governador eu queria agradecer muito a sua presença vamos aguardar tem que ter paciência hoje a gente esticou aqui o tempo o nosso está estourando já nessa entrevista é quase uma sabatina muito obrigada aqui pela sua disposição eu que agradeço começar amanhã conversando com vocês bem descontraído tomando um café de qualidade tomando um café é muito Virginia fazia um tempinho né Virginia fazia que a gente não se via mas a Virginia é de entrevista da época que eu era presidente do Diretório Central dos Estudantes e eu era uma menina agora 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 jogou Virginia agora complicou agora foi duro um abraço pra você sucesso em 2022 muito obrigada e agora vamos ouvir Alex Medeiros com a coluna dizendo tudo com muitas informações e dicas aqui no Jornal da Manhã